A ordem foi dada, comecem a marchar Toquem as trombetas que a muralha cairá A ordem foi dada, comecem a gritar Louve, 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 louve sem parar A ordem foi dada, comecem a marchar A ordem foi dada, comecem a gritar Louve, 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 louve Vou tocar o céu Com minha adoração Até que Jericó Esteja em mim